Inspirado no canal do Brog, entre outros, hoje a gente vai gravar um experimentando um pouco diferente. Pizza, a mais bem votada do iFood. Sábado, o clima tá pedindo a pizza, então a gente resolveu gravar. Bolinhas tá chamando nesse exato momento. E aí, filho, dá um oi também, que você quer. Pizza é uma coisa que a gente pede demais aqui. Eu acho que é o lanche mais pedido do brasileiro. Não sei do brasileiro, mas eu sei que aqui em casa é o que a gente sempre pede. Fora hambúrguer, também tem um hambúrguer. Hambúrguer também, tá competindo os dois. E hoje vai ter essa vontade. Então, resolvemos fazer assim, gravar esse vídeo escolhendo o mais bem votado. Vamos ver se vale mesmo a votação. Colocamos aqui nas mais bem avaliadas. Aí aparece forneira original, 4.9, entrega grátis. Tem outras aqui também super bem avaliadas, mas ela é a primeira. 4.9, 545 avaliações. Várias pessoas falando bem, né? Tem uma aqui, ó, tem uma aqui que não gostou muito, mano. Uma crítica. Pouco caprichado. Ai, mas ninguém capricha no caminhão. Difícil. Excelente, sabor incrível, maravilhosa. A maioria é 5, né? Os preços são um pouquinho mais salgados. Lembrando que não é com refrigerante grátis aqui, que é só o preço da pizza. A gente tem que fugir a média. Dois sabores. Isso. Então tá. Médio é dois sabores. 39. Saudada. Eu gosto de frango catupiry. É a primeira massa. A massa que a gente prefere é massa fina, sem borda tradicional, né? Aham. Até porque borda é carinho pra botar aqui, ó. Olha, pra botar um catupiry é 13 reais. Não precisa não, já vem o recheio da pizza. Então vamos lá. Catupireza. Molho, mussarela, calabresa com catupiry e orégano. Eu gosto de calabresa, mas sabe que essa daqui como tem esse incremento, né? Esse catupiry? 24,50. Cada metade que dá... Cada metade. Então na verdade vai pra 48,50. Ali era a partir. E vão numa docinha, né? Ó, a borda. Vamos escolher a borda primeiro. Ah, é obrigatório, né? É. Vai ser borda normal ou... Normal, normal, normal. Então tá. Aerada. Tá dizendo aerada. Aerada. Então tá bom. Então vamos lá. Banana com chocolate branco. Aqui, ó. Isso. Vê logo aqui, ó. Com chocolate branco caramelizado. Ó o preço, 43. É a pizzaria mais bem avaliada e mais cara também. 43 reais. Fala muito bem dessa pizza aqui doce, né? Então a gente vai experimentar, né? Aí, ó. 43. Só é assim. Ela não é barata, não. A gente valeu muito. Não, e... Além de ser mais bem avaliada, aqui tem mais comentários. 355. Nossa. 91,50. 91,50. Pelo menos a entrega é grátis. Isso já consola, né? O povo. Acho que é a mais cara que a gente já pediu até hoje. Vamos lá, então. Enquanto isso, um bebezinho do Minho. Ups. Falou bebê? Sou eu, né? E chegaram as nossas pizzas. Ó, pizza média. Tá super quente. A Lanja tá higienizando aqui as mãos. Tempo de coronavírus, né? Tem que... Tem que fazer de tudo pra não pegar, né? Tem que... Não sei se eles têm... É com que é a parceria? Parceria ou talvez só usem esses ingredientes e colocam aí pra... Pode ser. Ó, catupiry, cerate, escala, queijo escala. Vamos ver, vamos ver. Ih, a primeira é doce. Meu Deus. Nossa, que coisa mais linda. Vou nela primeiro. Não, não, não. Sal primeiro. Meu Deus. Deixa pra lá, bota pra lá. Ai, tô aguando, amor. Vamos começar com a salgada. Eita, muito linda. Olha a fumacinha subiu. Nossa, que... Gente, olha o catupiry. Ai, vambora. Vai, vai, vai. Vambora. É uma calabresa diferente. Ela parece mais carnuda, assim. É. Talvez por ser dessa marca, né? Acho que é a Cerati, né? É diferente. Ela é diferente. É diferente de qualquer calabresa que a gente já comeu nas pizzas. Bem fininha. A frango com catupiry, com bastante catupiry. Eu gosto do frango assim, mais branquinho. Eu não gosto quando vem aquele frango com molho, né? E ela tá bem desse jeito. Que torradinho. Nossa, deve estar uma delícia. Não tem miséria. Parece que é tudo bem. Eles colocam bem... Pedimos a tamanho médio, ó. Não é tamanho familiar, né? É, só pra nós dois, né? Deu quantas fatias? Na verdade são quatro, mas eu consigo dividir por oito ali. Se você cortar direitinho, são oito fatias pequenas. Vamos? Vamos sem muita introdução. Vamos lá. Eu vou sempre primeiro. Ah, é. Tem esse... Aqui tem esse... Sempre eu vou primeiro na calabresa, ela vai no frango. Pelo frango catupiry. Olha, eu... Não tem muito o que falar aqui, não. Sensacional. A pizza é mais saborosa. O catupiry é catupiry, né? Aquele catupiry de artigo ou sem sabor. É diferente. A calabresa é cortada fininha. E eles põem várias fatias. Várias, várias, várias. E cortado bem fininho. Então, nossa, fica muito bom. E é uma calabresa diferente, né? Acho que é essa marca Serat, né? Que a gente comentou. É muito gostosa. Muito bom. E com o catupiry, essa mistura da calabresa com o catupiry fica perfeita. Massa super fina. Não é aquela massa pesada. É forno à lenha? Não sei. Não sei também, não. Parece que sim, né? Parece. Se não é na lenha... Parece. Massa fininha, só um pouquinho mais grossinha na borda, normal. Mas aqui, ó. Bem fininha, ó. Ó. Bem fininha. Até a massa pura é gostosa. Não vai dar tempo nem de esquentar. Eu sempre esquento a pizza, independente dela chegar super quente. Porque depois que abre a caixa, eu sinto que esfria muito. E eu gosto de tudo pelando. Aí eu boto no forno, vejo lá que ela... Ela sempre põe pra dar mais uma esquentadinha. A gente separa o catup e a mostarda. Não sei, não dá vontade de colocar catup nessa pizza. Parece se colocar estraga. Eu nem sei como é. Eu vou até experimentar. Ela é tão saborosa. Porque assim, a gente obviamente... Isso aqui é regional. Sabe que nem todos os lugares o pessoal usa catup e mostarda na pizza, não. E agora? É coisa mais de carioca. É? É sério. Mas somos carioca. Não vou fazer o quê? Eu achava que era geral. Vocês colocam catup no mostarda na pizza, não? Na maioria eu sempre coloco salgadinho. É, até no misto quente. Ela coloca... Ela coloca... Eu gosto. Ela coloca ketchup no misto quente. Não, eu gosto de sentir aquele leve ácidozinho ali. Experimenta aí agora. Melhor não colocar. Nessa aqui, pelo menos, melhor não colocar. Hum. Tô comendo a calabresa agora. Nossa. Maravilhosa. Até na mão mesmo. Você sente o catupiry? Assim, né? Um creme de catupiry muito gostoso. Maravilhoso. E a calabresa é tão carnuda. Apesar de fininha, cortada fina. Porque parece que não tem gordura. Uhum. Ela não tem muito aquelas manchinhas brancas, não? Não tem. Acho que tem menos gordura. Olha, nunca como a borda. Tudo bem que eu tô com fome. Mas é gostosa. A massa deles pura é boa. Gente, muito gostoso. E aí? Como é que ele coloca? É sério de frango, né? Já peguei de calabresa. Pode pegar de calabresa. Dizem que é o magafe. Você emite som enquanto come, né? Sabia não. É. Eu acho que eu sou o que mais comendo essa gafa. Eu nunca sou. Eu sou o que eu sou. Seja o que for. Almoçar, reunião de negócio. O que for. Se for bom, eu vou fazer o sonzinho. Assim, ó. Hum. Son de prazer. Aquele... Gostoso. É bom. Não, mas é bom. Quando é bom, é bom. Por que eu não pedi a grande? Vale a pena. Vai. Vale o preço. Que é carinho. Mas eu acho que vale a pena. Quando você paga um pouco mais caro. Mas por um produto que vale a pena. Um produto que... Um produto, não. Nesse caso aqui, um alimento. Um alimento. Saboroso. Eu acho que vale a pena. Ela é fininha. A massa, porém, o recheio é... Deixa ela grossa. Bastante recheada. Vamos achar doce. Deixa eu me ajeitar aqui. Porque agora a doce tem até que se ajeitar aqui. Pra comer a doce. Fala o que você achou. Muito pesada. Mais pesada que a salgada. Não sei se isso é bom ou ruim. Vamos ver agora. O que é o nome dela? Banana caramelada com chocolate branco. Isso aqui é muito diferente. Olha isso aqui. Que linda. É bonita, bichinha. Nossa, tá ruim aqui. Olha, eu... Essa aqui, o que eu posso falar dela? Ela acha que a imagem, né, você já fala por si. Ela é muito linda e muito diferente. Cheirosa. Só de abrir, ver aquele cheirinho. Eu acho que essa mistura vai dar certo. Não, ela tá falando da aguinha aqui, da banana. Não sei se é da banana. Eu acho que são fatias de banana. Esse aqui no lugar da salgada, que é a catupiry aqui, deve ser o chocolate branco. Né? E... Eles passam alguma coisa pra quando vai no forno, fica esse... Esse... Douradinho, né? Deve ser o caramelou, né? Porque é caramelizado. Como é que fala quando você põe o... Fica tostado. Como é que é o nome, gente? Gratinado. Gratinado. Fica tipo gratinado. Borda é grossinha. Como tava escrito? É borda... Airada, né? Areado, areado. Sei lá, isso aí. Ó, é uma borda mais grossa que a salgada e vambora. Vamos. Chegou agora, meu povo. Calma com ele. Batia finíssima. Olha quanta banana. Essa é a borda. A borda... Ah, ela não é aquela massa grossa, não. Pesada, né? Ela tem uma airada. Esse ventinho aí, bonita, tá. Bordinha, tá tendo um treco aqui. Calma, filho. Faço barulho. Eu não consigo. Tento me controlar, me policiar. Não dá. Ai, eu tô cansando, cansando. O que que é isso, cara? O que que é isso aqui? Desceu, parece um bolo molhadinho. Nossa, esse cremezinho. Tem um cremezinho aqui no meio. Chocolate branco. É chocolate branco. É o chocolate branco que parece que ele tá dentro dessa camada caramelizada. Olha, durinha. Levanta ela. Exatamente. Olha, isso aqui é chocolate branco. Ele tá por baixo. Parece que a parte de cima fica crocante. A casquinha é durinha. Ó. É dura. É crocante. Ó. Crocante. Ela quebra. Ó. Ela quebra. Gente. Nossa, isso é maravilhoso, gente. Que isso. Essa pizza aqui eu vou te falar. Melhor doce que a gente já comeu. Melhor. Não. Que isso, Bia? Olha, eu não gosto de doce, não. Como é que isso? Não consigo nem falar. Ela não é fã de doce, mas ele gosta de chocolate branco. Eu disse que a gente vai. Que realmente é maravilhosa. Mas essa aqui foi uma combinação perfeita. Eu jamais imaginaria que daria certo de banana com caramelo. Não. Não é meio caramelo, né? Ela caramelizada. É banana e chocolate branco. Parece que é por cima do chocolate branco. Eles pincelam alguma coisa que fica crocante quando vai ao forno. Tipo gratinado, né? Você tinha falado. É tipo gratinado. É. Eu tô falando aqui, não tô nem conseguindo. Tá dando água na boca. Tô agora. Tô. Eu vou comer primeiro. É muito bom. Borde. Borde. E eu não sou de comer borda, como eu falei. Gente, essa aqui tá grossa. Mas ela tá com esse ventinho, com esse buraquinho. Nossa, muito suave. Eu amo pizza doce. De beijinho, que é com coco. Chocolate branco. Sorvete. M&M's. Mas essa aqui, acho que eu troco todas por essa. Eu já troquei. Esse crocante. Maravilhoso. Não é enjoativa. Não é mesmo. Pra mim, é a melhor pizza doce que eu já comi até hoje. E assim, do nosso paladar, do nosso gosto. Valeu. Valeu. Tá corretíssima em ser melhor avaliada. Muito sabor. Qualidade. Por isso, de tantas mensagens. Tinha negativas, alguns detalhes, como a gente falou pra vocês. Mas a maioria que a gente procurou, tudo positivo, né? Era bem minoria. Alguém que reclamava. Acho que não tem nada, nenhum ponto negativo. Nada pra reclamar da pizza em si. Demorou um pouquinho pra chegar. Mas não é culpa do restaurante. A gente sabe que já, também no iFood, já tava mostrando lá que demoraria esse tempo. Por volta de 60 minutos, 70. Foi. Demorou uma hora. É, uma hora. Uma hora e pouquinho. Mas já tava dizendo lá, então... E não mudou em nada. Chegou quentinha. Cara, um pouquinho cara. Mas não vou reclamar do preço. Porque você paga caro, mas você come, realmente, alguma coisa que você tá com vontade. Muito bom. É uma graça de vez em quando, né? Não dá pra toda hora chegar, né? Pede lá. Pede lá. Aí, né? O negócio fica estreito. Mas pra pedir de vez em quando, um aqui, outro ali, paga a pena. Com certeza. Super bem avaliada por nós também. Gostamos. Valeu. Se você gostou do vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo também, deixa aqui seu like. Conta aqui o que vocês querem que a gente experimente ali no iFood. Sanduíche. Outra pizza pizza mais barata? Pode ser. A gente adora também pagar mais em conta. Talvez a pior avaliada, quem sabe. Ou a mais barata. Porque, às vezes, pode ser pior pra um. Pode surpreender. Mas pode surpreender. É verdade. Cada um tem seu critério. Deixa aqui nos comentários que a gente vai amar saber e gravar pra vocês. Dá tchau pra todo mundo, tá? Grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, golinha. Beijo, filho.